Olá, meu nome é Rafael Silvio de Oliveira, sou estudante de graduação da Universidade de Brasília do curso de fisioterapia e vim apresentar a vocês o resultado de um projeto de iniciação científica no qual o plano de trabalho do orientador é intitulado Desenvolvimento de Algoritmos Digitais como Ferramentas Coadjuvantes na Avaliação de Imagens Mamárias. BIC 2020-2021, Código 3941 Bom, o título do trabalho do aluno, orientado, no caso eu, é Desenvolvimento de uma revisão sistemática voltada para avaliação na implementação de algoritmos de inteligência artificial desenvolvidos como ferramenta de auxílio diagnóstico no câncer de mama. Orientadora é a professora doutora Neys Aparecida Tinoco Agatieri, do Colegiado de Medicina. Bom, para iniciarmos com a epidemiologia, o câncer de mama é a doença maligna que mais mata mulheres no mundo, principalmente em países desenvolvidos. A melhor forma de enfrentamento ao câncer de mama é a detecção precoce. Não é uma doença exclusiva de mulheres, é uma doença de mulheres e de homens, mas é rara em homens. Essa doença, quando diagnosticada e pode ser tratada em estágios iniciais, ela evolui para cura em mais de 80% dos casos. Para que esse diagnóstico precoce seja realizado e bem realizado, ele deve contar primariamente com a efetividade do sistema e da detecção pelos exames de mama. Hoje, no Brasil e no mundo, o exame de mamografia é o exame mais atectado, mais utilizado para detecção e é o diagnóstico precoce do câncer de mama. É um exame de baixo custo e de rápido realização. O paciente tem o resultado na hora, se tiver um profissional para fazer o diagnóstico. E cada vez mais existem métodos para investigar esse meio, porém, hoje ainda, o melhor meio para ser investigado é o exame de mamografia. A ideia desse trabalho foi realizar uma revisão sistemática disposta a investigar a aceitabilidade de implementação de algoritmos de inteligência artificial dentro da radiologia e do diagnóstico por imagem. Utilizar a inteligência artificial como uma ferramenta coadjuvante no diagnóstico de câncer de mama. Nós realizamos buscas em base de dados como Medline, Lilex, Cielo, Cockney e utilizamos o portal periódico da CAPES no espaço amostral entre 2010 e 2020 e utilizamos as palavras inteligência artificial, machine learning, homografia, câncer de mama e câncer. Dos estudos lidos, primeiramente em título e resumo, foram encontrados 73 estudos que eram interessantes a serem selecionados. Destes, somente 17 textos foram incluídos para a leitura integral. E dos 17 textos, 9 foram favoráveis à utilização da inteligência artificial no rastreamento de câncer de mama, 8 foram neutros, entre utilizar e não utilizar e 0 foram contra a implementação desse tipo de ferramenta no serviço. Essa é a lista dos trabalhos que foram selecionados onde na primeira coluna nós temos enumerados trabalhos logo em seguida o título e se ele foi favorável, neutro ou desfavorável. Bom, de acordo com os resultados escolhidos nenhum dos trabalhos selecionados nenhum dos que foram lidos na íntegra que realizaram a implementação de índice artificial na radiologia para detecção de câncer de mama de forma precoce nenhum deles foi contrário à implementação de algoritmos de ajuda de detecção. Existem outros trabalhos na literatura que analisam a efetividade desses algoritmos em relação à efetividade de médicos radiologistas treinados em detectar câncer de mama. E um deles é um trabalho publicado na revista Nature pelo Imperial College e a Google Health e foram analisados 29 mil exames de mama e os algoritmos, neste caso, tiveram efetividade seis vezes maior do que dois radiologistas treinados trabalhando junto. Logo, estima-se que esse tipo de tecnologia é bem-vinda e será bem-vinda no futuro para ajudar a efetividade do sistema de saúde e a manutenção da vida. Agradeço a todos a avaliação do trabalho.